O plantão policial das últimas 24 horas foi relativamente tranquilo com apenas duas ocorrências registradas um caso de Maria da Penha e outro de ameaça em via pública e quem conta pra gente é o subtenente M. Ferreira Nessas últimas 24 horas nós tivemos um plantão bem tranquilo aqui na cidade de Pedreiras e Trisdela apenas com uma condução feita pela nossa patrulha Maria da Penha onde foi solicitada por uma senhora denunciando seu companheiro que estaria agredindo a mesma em residência Chegando no local a patrulha constatou que a senhora apresentava bastante hematomas em seu rosto devido a agressão sofrida e daí foi feita a condução dessa pessoa e apresentada aqui no plantão policial No mar tivemos uma condução também de um transiunte que de posse de um facão ameaçava as pessoas aqui no bairro do Engenho em via pública Essa pessoa foi detida pela própria população e quando a viatura chegou ao local Esse delinquente estava dominado ao solo Daí nós fizemos a condução e a apresentação do mesmo aqui na delegacia No mais não tivemos nenhuma ocorrência de roubo de veículo Roubo de celulares Somente essas duas ocorrências Sobre o caso da mulher que o senhor falou no primeiro caso Ela teve alguma atitude, ela falou de algumas outras agressões que ela sofreu Como essa foi uma ocorrência conduzida pela patrulha Maria da Penha Eu não tenho maiores detalhes Eu sei que ela própria solicitou a guarnição Que chegando no local ela confirmou a denúncia Foi constatada a agressão pelos policiais E feita a condução do mesmo até a delegacia